Oi, galera! Tudo bem? Então, hoje eu vou falar só em português. A minha pronúncia em português ainda é muito ruim, mas eu vou tentar. Pode ser que eu olhe para a minha tela para saber se eu estou pronunciando as frases corretamente. O meu nome é Alfie e eu faço vídeos sobre o Brasil aprender português e exigindo as músicas. Certamente, eu realmente tenho tentado melhorar o meu português. Então, e por isso que eu fiz este vídeo. Eu amo o Brasil e gostaria de ir ao Brasil algum dia. Então, e por isso que eu quero aprender português. O Brasil é um país que realmente me interessa. O que eu acho incrível e também o povo parece ser incrível. Eu realmente adoro falar com os brasileiros. E eu acho que é divertido conversar com vocês. Eu não posso... Posso... Eu não posso esperar para ver vocês. Meu Deus. Eu também adoro aprender sobre a cultura do Brasil. E ver como são os... Lugares do Brasil. No Brasil. No Brasil. Meu Deus, mano. Além disso, os memes brasileiros são a melhor coisa que eu já vi no mundo. Vocês realmente têm os melhores memes do mundo. Eles são muito engraçados. Eu adoro dizer muitos. Meu Deus. Eita. Essas palavras são a minha primeira... Que são as coisas. Eu nem penso... Para... Dizer isso... É a primeira coisa... Que são as coisas da minha boca. Então sim. Eu acho que dá para dizer... Que o meu português está... Melhorando. Quando eu conversar... Com a minha mãe. Às vezes a gente fala em português. Quando eu quero dizer obrigado... Pelo meu jantar. Eu digo... Muito obrigado. E ela responde... Responde... Responde? Responde? De nada. Eu acho tão fofo. É incrível o que eu... Possa... Falar em português. Com a minha mãe. Espero que a minha mãe... Aprender... Aprender... E só... Turei influência... Em uma português... Também... Talvez ela... Deve ser... Deve ser fazer... Alguns vídeos... Comigo. Meu Deus. Eu... Eu... É... Muito ruim... Em português. Ok. Então... Eu acho que... Vou... Parar agora... Desculpa... A... Se a minha pronúncia... Esta... Televisão. Eu tentei... Eu vou... Fazer... Um vídeo... Assim... De novo... Em... Alguns... Meses... Para... Para... Ver... Ver... O quanto... A minha pronúncia... Melo... 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 Meloro... Meloro... Então... Se... Você... Que se... For isso... Deixe seu like... E... Se inscrever... 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 No canal... E... Tchau... Meu Deus...